Eu recebi esses dias uma série de questões parecidas de professores, principalmente de professores. Recebi também de vigilantes noturnos, recebi de policiais e, se não me engano, eu recebi até de profissão que eu achava que não existia mais, que era sapateiro. Sapateiro, aquele cara que faz sapato mesmo. E todos eles me pondo na parede, tipo assim, professor Graudelli, que hora que o bozo cai. E eu sempre dou uma resposta, quando a pergunta é muito assim, em cima da hora, que não dá para você desenvolver, eu sempre digo aquilo que é a verdade, que é o bozo cai quando nós sairmos na rua e derrubarmos ele. Não tem milagre. Mas é claro que as pessoas não estão perguntando sobre isso. Elas estão perguntando quais as condições objetivas para nós fazermos isso. E eu vou, aqui, elaborar uma narrativa, não para responder a vocês, mas para ajudar vocês a pensar sobre isso. Porque, afinal de contas, o número de porcaria que o bozo já fez é impossível alguém fazer. Não dá. Ah, nenhum dos presidentes fizeram tanto para, né? Agora o bozo se mantém com 30% de aprovação. Você pode dizer, ah, professor, mas o maluco também. Todo mundo de direita, mesmo quando está na baixa, mantém de 25% a 30%. Que, aliás, também é a porcentagem que a direita vai, a chamada extrema-direita. E o bozo, afinal de contas, por mais porcaria que ele tenha feito, ele está só há um ano e meio de governo. Parece 10 anos porque a gente não aguenta mais. E, porque tem essa situação trágica, passamos de 80 mil mortos. Isso não é, pelo amor de Deus, onde estamos, né? São brasileiros, são pessoas, são... É gente. É gente que não vai voltar mais. Vocês estão me entendendo? É gente que poderia estar aqui conosco, mas cuja vida se encerrou por conta do bozo não ter criado uma política de manutenção do Ministério da Saúde. Não precisava fazer mais, bastava manter o que tinha. Ele destruiu tudo. E como é que esse cara se mantém? Bem, eu posso dar uma resposta... É... Inicial. Um pouco óbvia. Que é a seguinte. Vocês sabem muito bem que o bozo está atrelado ao neoliberalismo. Eu já expliquei várias vezes que o bozo, do ponto de vista pessoal, é um fascista. Mas, do ponto de vista político, ele não está fazendo nenhuma política fascista. Ele está, simplesmente, fazendo uma política do Guedes, a política neoliberal. Essa política tem quatro reformas. Previdência, trabalhista, administrativa, tributária. Essas quatro reformas estão presas a um projeto de privatização. Então, este é o governo, burros, que está empurrando isso para ver se realiza. Isso aí tem apoio da Fiesp. Por quê? Porque a Federação das Indústrias do Brasil não lidam mais com indústria. Elas lidam com empresas. E as empresas vendem ações no mercado. Então, não interessa mais a produção. Interessa as ações. Então, esse é o capitalismo financeiro. É um capitalismo onde você tem ações, onde você tem negociação de dinheiro do dólar, cotação do dólar, onde você tem derivativos, que é uma série de papéis que você pode comprar e vender e que estão ligadas aos ativos financeiros, que estão ligados à maneira como vêm os financiamentos para as empresas. Então, tudo isso não diz respeito ao dinheiro que você pega para gerar mercadoria e para virar mais dinheiro, que é o mercado tradicional. Tudo isso é o dinheiro que gera dinheiro através de juros, ou através de transferência de cotação de moeda. Então, este capitalismo se transformou. Então, os antigos donos das indústrias não são mais donos de indústria nenhuma. Eles viraram só empresários e que lucram neste âmbito da financeirização. Marx chamava este capital de o capital portador de juros, ou capital fictício, porque ele não gerava produção. Bem, então, este pessoal da Fiesp está com esse projeto, e o neoliberalismo, a política que o governo faz, é uma política que favorece esse projeto. Se você pegar as quatro reformas e estudar elas, você vai ver que todas elas favorecem esse projeto, de manutenção do capitalismo financeiro como hegemônico. Bem, então, este é o elemento, é uma das narrativas, é uma das respostas pelas quais você não tem força para derrubar o Bozo, porque a Fiesp sustenta os deputados que estão lá, os deputados que estão lá não vão votar contra o Bozo, eles pensam, a gente assina, se você fica só no âmbito político, você fala, ah, eles não vão votar contra o Bozo, porque o Bozo deu cargo para eles. Não é isso que decide. Eles não vão votar contra o Bozo, porque o Bozo deu cargo para eles, mas eles não vão votar contra o Bozo, porque os seus patrões, ou seja, o capital financeiro, não disse nada para eles ainda. Se dissessem, eles mudavam. Tá? Então, os deputados, eles ouvem as suas bases, mas ouvem também os seus financiadores. Isso eles sabem muito bem, e são os empresários que, né, ganham sempre as eleições, porque eles dão dinheiro para a maioria dos deputados, e lá eles fazem o lobby deles. E aí eles nem precisam se preocupar com esses deputados. Os deputados funcionam na lógica do capital sem eles precisarem nem mexer um dedo. Então, nesse quadro, você precisaria de muita força popular para romper com esta situação, com esse estabelecimento de relações. E nós não estamos com força popular para tal, porque os movimentos populares saem nas ruas e arrefecem, por N motivos. Agora, até aí, eu já expliquei várias vezes para você. Até aí você sabe. Até aí, se você acompanhou os meus vídeos, e acompanhou os livros, os artigos, você sabe. Não estou dizendo nada de novo para você até aqui. Mas hoje eu quero pôr uma outra narrativa que eu já usei para outras coisas, mas eu vou usar para esta agora, que é a narrativa do show. O show. Em outras palavras, Bozo tem um mérito, qual o mérito? De manter o espetáculo da política funcionando. A manutenção do espetáculo, da política, é fundamental que ela exista para uma sociedade que está acostumada a espetáculos. E a nossa sociedade está acostumada a espetáculos? Toda a sociedade ocidental, no momento, está acostumada a espetáculos. Ela é a sociedade do espetáculo. Mas o que é isso? É uma sociedade que fica assistindo televisão? Não. É uma sociedade que fica entretido na internet? Não. Não é isso o espetáculo. Já vi muita gente achando que o espetáculo é este. Não, não é. Espetáculo é o show de bobagens que o Bozo fala? Não. A televisão, a internet, e o Bozo dando um showzinho particular dele são espetáculos derivados de um outro grande espetáculo. Este, sim, educou toda a modernidade para se acostumar com o espetáculo. Não adianta você ligar a televisão para um cara que não foi educado para assisti-la. Não adianta você dar a internet para um cara que não foi educado para se relacionar com tela. Não adianta você criar programas de entretenimento se o cara não acha que aquilo é entretenimento. Tem que ter uma educação de séculos para você gerar o homem do espetáculo. Como é que você gerou isso? Você gerou isso através de uma transformação da relação entre homem e natureza. Entre homem e produção. E é isto que o Guy Debord, Guy Debord, o homem que escreveu o livro A Sociedade do Espetáculo, ensina neste livro. Ele escreveu lá nos anos 60, quando a televisão ainda não era um estouro para nós, mas era no país dele, na Europa, e a internet não existia, obviamente. Naquela época, ele lembrou bem que o espetáculo é o espetáculo da mercadoria. Como é que a mercadoria é o espetáculo? Simples. Ela é espetáculo à medida que ela é fruto de uma alienação. Você sabe o que é uma alienação? É tirar uma coisa do outro. é alienar o outro, é tirar dele. Como é que você aliena o trabalhador? Você tira dele a produção dele. Ele produz uma coisa e depois, quando termina o dia, ele sai da fábrica e vai no supermercado comprar a mesma coisa que ele produziu sem saber que é ele que produziu. O mecanismo de produção fica tão fora de controle dele que ele não sabe que é ele que produziu a lata de tomate que ele vai buscar no supermercado por um preço muito maior do que aquele que ele imagina que é. Entendeu? Então, a hora que ele se defronta com a mercadoria, ele tem um impacto, ele tem um gesto de espanto, de sedução, principalmente quando a mercadoria vai adquirindo as suas marcas e as suas propagandas. mas, por que que ele tem esta, esta, esta sedução? Por que que ele vê a mercadoria como alguma coisa que o domina? Só porque foi separada dele? Não, não é só pela alienação, é pelo fetiche. Ele vê na mercadoria um fantasma. Ele vê na mercadoria alguma coisa que é humano. Ele está certo? Sim, ele está certo. Tem alguma coisa de humano lá e é justamente porque tem alguma coisa de humano na mercadoria que ela transparece para ele como viva. O que que é que tem de humano lá? Ele, a força de trabalho. O tempo de trabalho necessário para a produção de mercadoria, né, é exatamente o que está na mercadoria. Toda mercadoria tem trabalho humano embutido nela, senão ela não gera mais-valia. Um produto não gera mais-valia. Agora, um produto no mercado gera mais-valia. Então, o que que é a mais-valia? É o trabalho excedente. Ou seja, é aquele trabalho que ele trabalhou, mas que não precisou ser incorporado àquela mercadoria. O patrão pegou aquelas horas de trabalho para ele, porque a mercadoria foi produzida com menos horas de trabalho do que o necessário. Mas tem trabalho lá. Ou seja, tem sangue, suor, energia humana ali. E é isso que se volta contra ele. Ele percebe que aquilo não vem da natureza, que aquilo não é natural, que aquilo é artificial, que aquilo tem alguma coisa de humano e que levanta a sua cabeça contra ele no supermercado. E aí, ele vai apanhar e ele sabe que ele está apanhando alguma coisa que, na verdade, não é ele que apanha, mas é a coisa que o apanha. E ele se deslumbra com aquilo, ele fica vendo aquele espetáculo das mercadorias passar na frente dele e ele se acostuma a este espetáculo. E aí, ele se abre para tudo aquilo que é parecido com esse espetáculo. Ele se abre para o fetiche. E que é fetiche maior do que a televisão, que é uma tela morta e, no entanto, tem coisas vivas pulando, que é um fetiche maior do que a internet, que é uma telinha pequena, mas que tem coisas pulando lá, que é um fetiche maior ainda, que é o dinheiro entrando no banco e saindo maior do que você pôs. Então, esses fetiches, esses fetiches acostumam você, dão uma educação para você como espectador. como aquele que vê o espetáculo, como aquele que se acostuma ao espetáculo, como aquele que está ali diante de fantasmas que sobrevoam a mente dele. esse homem, depois de um, dois ou três séculos de capitalismo, ele não tem mais nenhuma chance de ser ativo, ele é passivo, ele é alguém que, quando você faz assim e diz, olha, ali tem um entretenimento, ele já vira, olha, ali tem uma novela, ele já vira, olha, ali tem um reclame de sabonete, ele já vira, olha, estão vendendo um carro, ele já vira, olha os seios daquela mulher, fazem parte de uma propaganda de um carro, ele já vira, olha só, né, os seios daquela mulher que fazem parte de uma, de uma, de uma família que vai sair em férias e por isso vai comprar pneu, ele já vira, está vendo as ligações que vão se fazendo? Chega uma hora que você não precisa mais nada, você já não precisa mais dos seios da mulher, você simplesmente diz, olha a marca C&A e ele fica vendo a marca C&A ou qualquer outra marca, chega uma hora que as próprias marcas ocupam o lugar e elas, elas são o fetiche, nessa hora, quem souber entrar neste jogo e virar personagem deste espetáculo vai ser visto, o Bozo sabe fazer isso, ele sabe entrar neste lugar, ele é engraçadinho, ele faz um monte de barbaridades, ele age como se você estivesse ligado a TV e ficasse assistindo Pink, o cérebro, ele age como se você estivesse ligado na TV e estivesse assistindo com os filhos dele, o Carluxo, o Bob Esponja e o Patrick, ou seja, ele ocupa um espaço da animação das marcas, ele faz parte deste mundo que não existe, porque ele, Bozo, na verdade, ele não existe, ele é um personagem, se ele existisse, ele não pode existir, ele é tão esdrúxulo que ele não pode existir, você imagina uma reunião de presidentes onde um está xingando o outro de filha não sei do que e vai tomar não sei aonde e porra para lá e porra para cá, isso não existe, isso não pode ter acontecido, quando você assiste aquilo você fala assim, não, ah, isso não, isso aí é uma série de TV que estão passando, não é o governo do Brasil, isso não existe, mas você está acostumado a assistir aquilo e quem estiver ali você fala, ah, que legal, deve ter sido uma produção interessante, nossa, que filme legal, você está acostumado a ver a barbárie e o show, o Bozo sabe entrar ali e ser tão ridículo quanto o Zé Colmeia ou o Pepe Legal ou qualquer outro desses desenhos mais atuais que eu não conheço, eu citei os da velha guarda, nessa hora, nessa hora, aqueles 30% de pessoas com a cabeça um pouco mais fraca e que são dominados pelo fetiche da mercadoria de mundo muito mais forte do que outras, abrem as pernas para ver o show do Bozo, todo dia um show, manda um ministro embora, põe outro que não tem diploma, manda embora também, um foge do Brasil, xinga o Moro, sai na rua a cavalo, correndo e fazendo assim para pessoas que pedem ditadura militar, é o show, é o show, é o show, é as meninas todas poderosas voando, ou qualquer porcaria dessa daí, é o show da TV, é o show da internet, é um programa de humor bem ruim, pense num programa de humor dirigido pelo Carnal, o Pondê e o Bozo, e com a apresentadora apiolho, é isso, é isso, você fala, nossa, olha que interessante, olha que interessante, isso é cultura, você está tão acostumado a ficar inerte diante do fetiche, da mercadoria e do dinheiro, que qualquer coisa que fizer esse papel de semi-humano, de se movimentar numa tela é o suficiente para você ficar entregue e tudo que deriva disso cria também as suas entregas, o texto, o jornal, ainda mais que agora que o jornal é eletrônico, ele se parece com a TV, então, uma parte deste sucesso do Bozo é ele ser um personagem e com esta outra narrativa, diferente da primeira que eu contei, você tem mais uma narrativa para tentar entender o porquê que o Bozo se mantém, não cai, não cai agora, mas pode cair daqui a dois dias, três dias, quatro dias, a gente não sabe o futuro, esse canal não faz previsão, eu ensino vocês a ter várias narrativas para tentar dar respostas para a realidade, agora, quem faz previsão é bola de cristal, é cigano, é algumas religiões, é profeta, eu não faço previsão, aqui nunca tem previsão, tá, aqui tem uma tentativa de dar narrativas para vocês, para vocês enriquecerem a de vocês, e agora, nisso tudo, há uma potencialização da política transformada em entretenimento, por quem? Exatamente, você tem uma série de youtubers que não tem noção, não consegue fazer uma análise, porque não tem fundamento, não tem escola, não são mestres, doutores, não são nada, então, eles fazem a política virar uma conversa fiada de entretenimento, é um jornalismo mal feito, é um jornalismo mal feito, eles tentam falar alguma coisa, mas eles transformam tudo em fofoca, e você gosta, porque faz parte do entretenimento, e não dói a cabeça sua, porque não obriga você a pensar, então, isso também é um projeto que está ajudando a manutenção do bozo, e ajuda qualquer governo ruim a ficar no que está, quando você vai transformando a política em entretenimento, você vai num canal para você ficar ouvindo um babaquinha falar coisa que você já sabe, só que aí você fica se achando inteligente, porque o babaca que está lá, você atribui a ele mais inteligência do que a sua, quando na verdade ele é burro, só porque ele está fazendo um canal, ele é o bom, não, ele é burro, você sabe mais do que, ele não te dá nada para você pensar, mas você, como é fácil, como a conversa dele é fácil, e ele reitera o senso comum, você acha que você é inteligente porque você está entendendo ele, agora, se você vier aqui, você vai entender também, só que vai doer em você, porque você vai ter que fazer um esforço de pensar, aqui, a política não é entretenimento, aqui a política é para a gente aprender, para a gente poder agir, mudar a realidade, transformar o Brasil para melhor, para melhor, e a gente vai fazer isso, a gente vai ter um Brasil melhor, gente, olha, vou convidar vocês para ir na Amazon Books pegar o livro A República Brasileira de Deodoro Bolsonaro, e vou convidar vocês para dia, sexta-feira, às 21 horas, à noite, 21 horas, vocês venham que vão fazer um seminário sobre biopoder, é um seminário do CEFA, Centro de Estudos em Filosofia Americana, mas eu estou abrindo esses seminários para todos através do canal, pode vir que você vai aprender, mas eu não tenho base, eu não sei nada de filosofia, eu não fiz o colé, você vai vir e você vai aprender como você aprendeu hoje neste vídeo, daqui a pouco a gente volta.